Bom, sobre a Amazônia, de fato, essas realidades são muito diversas, múltiplas. Quando se fala em Amazônia, normalmente quem dela está distante pensa logo em árvores, mas só que há metrópoles na Amazônia, Belém, Manaus, cidades de mais de um milhão, milhões de habitantes. Então, nós temos, como o ministro aludiu, múltiplas Amazônias. Nós temos a Amazônia urbana, nós temos essa Amazônia intocada, sobretudo no estado do Amazonas, mas não só, e nós temos essa Amazônia incorporada a ciclos econômicos legais ou ilegais. Então, é preciso partir desse diagnóstico e exatamente dessa compreensão, quando aludir em relação aos garimpeiros. Você não vai prender 15 mil pessoas e o grande problema é para onde essas pessoas irão. nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que lá se encontram, e é uma visão santuarista, puramente santuarista da Amazônia, não responde a essa necessidade óbvia de você ter efetivamente a sustentabilidade como algo tangível para o cidadão e cidadãs da Amazônia. Não adianta fazer planos ou assinar documentos internacionais se isso não se traduzir em benefícios sociais concretos a esses 30 milhões de brasileiros e brasileiras. A minha parte, ministro, como o senhor sabe, porque foi ministro da Justiça, é a parte do comando e controle. Então, esse é o meu business hoje e nós vamos fortalecer muito a presença estatal na Amazônia, agora, com investimentos do Fundo da Amazônia, que foi criminosamente congelado durante alguns anos, para que essa presença seja mais larga, mais forte e, com isso, a autoridade da lei se faça sentir com mais imediatidade. Agora, sei, e bem sei, como Amazônida, inclusive, que isso não é suficiente. Pelo contrário, o que nós precisamos é transcender apenas o pilotismo, entre aspas, que é essa ideia de projetos pilotos sustentáveis na Amazônia, e, ao mesmo tempo, transpor a mera declaração retórica de compromissos generosos com a preservação da Amazônia. Há uma mobilização internacional significativa, nacional também, consertações, inclusive, empresariais se formaram em torno disso. Há uma alocação razoável de recursos públicos e privados para essa função. Nós temos a expectativa de que esses recursos se alarguem e que eles sejam aplicados em cadeias produtivas de economia verde, que consigam, de fato, melhorar a vida do povo da Amazônia. Sem isto, nós não vamos cumprir as metas de redução de desmatamento. E, sem isso, por conseguinte, o mercado brasileiro fica exposto internacionalmente. Sem isso, o Brasil, como marca mundial, fica exposta. Sem isso, é claro que o poder brando, o soft power do Brasil na arena internacional se diminui. E, sem isso, obviamente, a segurança climática do Brasil e do planeta cai. Então, é realmente um tema estratégico. O que a democracia brasileira tem que resolver nos próximos anos? A democracia brasileira, na minha ótica, tem que resolver a Amazônia. A democracia brasileira tem que resolver o CIPOA, o tributário, com o nome que queiram dar isso, se a reforma tributária, seja lá o que for, acabou-se, seja lá o nome que for, e a democracia brasileira tem que resolver esses temas de ilegalidade, como esse da internet, que é a Ludia, ou do garimpo ilegal. Então, são três metas de curto prazo. Por quê? Porque, dizia Keynes, ou se atribui a ele, que, a médio prazo, todos estaremos mortos. É claro que 2030, 2040, 2050, sempre é um debate muito sedutor. Mas nós não vivemos numa era de certezas de planejamento ou de cenários mundiais. Pelo contrário, nós vivemos aquilo que um conhecido filósofo italiano, chamado Antonio Gramsci, denominava de interregno. Ou seja, nós estamos numa transição na geopolítica global, em que ninguém sabe para onde vai o jogo de multipolaridade do mundo, a hegemonia chinesa, a reação norte-americana. Você tem incertezas derivadas da tecnologia, você tem incertezas derivadas de uma disfuncionalidade da política, como nós tratamos aqui. Então, nós não vivemos numa era que permita, propriamente, planejamentos estratégicos muito acertados. Não significa que não devemos nos dedicar a isso. Claro que é válido, mas sempre sabendo que os pilares, às vezes, podem ruir por encanto. Então, nós temos que ter um planejamento de curto prazo, que não seja o curto prazismo, mas que identifique quais são as questões centrais para arbitramento dos agentes privados, dos agentes públicos do Brasil, nos próximos anos. E eu não tenho dúvida que, entre um desses temas centrais, estratégicos, vitais, de verdade, está o tema da Amazônia brasileira como algo que diz respeito ao desenvolvimento nacional, mas diz respeito também a uma questão estratégica, qual seja o lugar do Brasil no mundo.